e fala pessoal tudo bem com vocês acho que a maioria já me conhece nem adianta mais dizer meu nome é meu nome é máximo leis sou proprietário da agência lá e hoje eu vou fazer um vídeo que muitas pessoas pediram no meu canal afinal eu faço o vídeo que vocês pedem né que é mas como é que faz para escolher a melhor localização da minha loja e se aquele tal não tô sabendo encontrar um ponto não consigo encontrar um ponto isso aqui pois é contando um pouco da minha história é a minha loja comecei na minha casa certo estamos aqui em frente à minha casa por sinal tá bom então a minha loja quando eu comecei era na minha casa num bairro não tão perto do centro e tipo assim pessoal eu inaugurei a minha loja aqui tipo assim eu ajeitei porque assim eu comecei a loja toda bagunçada e tal aí eu fiz um móvel planejado uma decoração bonita comecei aqui a minha loja em março de 2019 então deixou os móveis bonitinho comecei com os acessórios fazia delivery principalmente delivery entendeu comecei com delivery de acessórios antes disso já vendia celular na minha casa mas acessórios não então o que acontece comecei em abril em março de 2019 ou foi em março e abril não lembro bem tá bom pessoal isso não vem ao caso resumindo com dois meses que eu comecei com os acessórios aqui começou a vender de mais começou a vender demais que foi o que eu pensei preciso de um ponto no centro porque se eu ficar na minha casa não tem como crescer e tipo assim eu tava faturando em média vendendo acessórios na minha casa quatro mil reais só em acessórios fora celular quatro mil reais acessórios todo mundo sabe que deixa dois mil de lucro né então resumindo que foi que eu fiz meses comecei todos os dias do tipo assim durante dois meses todo dia pessoal eu ia no centro da cidade sete da manhã todo dia todo dia todo dia todo dia tá bom para que para se um dia eu visse que tivesse um ponto fechado não abriu sete da manhã eu ia falar com o dono passei dois meses nessa peleja dois meses todos os dias e eu não sei então certo dia encontrei um ponto fechado eu falei esse ponto aí o dono quebrou a loja de roupa na esquina e no centro da cidade no dia que fechou eu já sabia porque eu passei em frente todo dia e simplesmente perguntei contra o aluguel mil e cem reais o ponto é meu e foi daí que eu levei a minha loja da minha casa por cento agora vamos para o centro para me mostrar pra você qual foi a localização que que eu encontrei lá pra vocês verem pessoal é estamos chegando aqui no centro e uma dica que eu dou muito importante quando você for escolher uma loja uma localização escolha perto de bancos de lotéricas ou simplesmente de outras lojas no meu caso a minha loja a primeira que eu abri no centro ela ficava em frente à caixa econômica em frente a zeny que é uma loja de eletroeletrônicos e eletrodomésticos fica na principal rua da cidade que é essa que nós estamos entrando agora aí depois que eu abri abriu americanas entendeu e também tem outra loja de eletroeletrônicos que ela é o móvel então tipo assim a minha rua a rua que eu botei o meu negócio é a principal rua do comércio entendeu tem um banco tem outras lojas certo ó aqui é simplesmente a principal rua do comércio e durante dois meses eu fiquei aqui todos os dias passando passando todos os dias para saber se eu queria ter um ponto então eu achei esse ponto mas às vezes pessoal eu queria um ponto no centro se você não sai da sua casa para procurar a gente você não vai achar porque ninguém vai dar uma aí tem um ponto no centro de mão beijada não dá entendeu não dá atualmente já abriu outra loja de celular que é a casa do celular tá bom é na mesma rua que a minha entendeu então tipo assim pessoal é muito central muito só para mostra o movimento um pouco como é que tá aqui o movimento aqui agora só para vocês terem noção como é o movimento na rua e aquela aquele ponto ali atacadinho atacarejo gutinho foi a minha primeira loja foi a minha primeira loja foi a minha primeira loja quando eu encontrei era essa loja aí atacarejo gutinho era mil e cem reais o aluguel e tipo pessoal antes da minha loja era loja de roupa que não deu certo e todos os dias passava para encontrar esse ponto na pandemia depois de um ano nove meses eu encontrei esse ponto aqui em plena pandemia fechada 2020 aluguei esse prédio porque a minha loja tinha crescido tanto no ponto pequeno que não dava mais então peguei esse ponto aqui em plena pandemia então ficou muito perto uma da outra como vocês viram simplesmente ficou muito perto da outra em plena pandemia peguei esse ponto aluguel de dois mil atualmente estou pagando três mil que a dona cresceu os olhos normal é assim mesmo e tipo assim ó aqui aqui simplesmente é o centro da minha cidade é a principal rua aqui tem duas ruas principais e essa onde eu botei a loja é simplesmente a principal rua da minha cidade que tem 70 mil habitantes se eu tivesse ficado na minha casa até hoje simplesmente nada teria acontecido impossível crescer dentro de casa porque você não dá conta você não dá conta não pagar aluguel beleza não tinha custo beleza mas não precisa certo e tipo assim agora nós vamos para o ponto é que eu aluguei aluguei outro ponto na minha cidade que fica na segunda rua mais movimentada da cidade fica do lado de uma lotérica em frente à igreja matriz em frente uma praça em frente onde muitas pessoas pegam táxi e esse ponto certo esse ponto que eu aluguei pra futuramente abrir outra loja é um ponto que eu aluguei nós estamos em abril eu aluguei esse ponto desde dezembro eu estou pagando atualmente 3.700 reais de aluguel com ponto fechado mas porque esse ponto é um dos principais pontos da minha cidade a localização também mesmo na esquina é e lá nesse ponto novo que eu aluguei a gente vai colocar uma assistência técnica estilo autorizada certo eu dei umas andadas na samsung e simplesmente vou ideia não eu quero na minha cidade uma assistência técnica uma loja de assistência técnica estilo autorizada para mim ter um padrão para as pessoas se sentem confortável quando levar o celular para as pessoas se sentirem bem então futuramente a gente vai tirar a assistência técnica da minha loja da minha matriz que é junto com a loja lá e vamos ter uma loja um local só para assistência técnica não vai ter nenhum produto para vender entendeu tipo assim não vai ter nenhum produto de acessórios vai ser uma assistência voltada tanto para celulares como para computadores como eu encontrei um ponto lá é legal tem um espaço legal então a gente vai fazer uma divisão uma assistência onde vai eu vou implementar computadores que até então na minha loja não tenho vou ter contratar outro técnico vamos consertar celular e computadores coisa que na minha cidade no centro não tem nenhuma empresa especializada aquela empresa ali é a campeã de assistência técnica computadores não pessoal na minha cidade não tem isso né e tipo assim para quem acha que comprar um ano passado ainda tem muita demanda muitas pessoas procurando a minha loja tablet também vou consertar que até o momento eu não conserto na minha assistência certo não conserto vou consertar tablet também então a gente vai montar uma assistência de tablet computadores e celulares as três coisas ao mesmo tempo e tipo assim tô pagando esse aluguel de três mil e setecentos porque eu sei que vale a pena entendeu aqui a gente está entrando na segunda uma movimentada aqui a gente tem do lado do ponto aluguel uma lotérica tem correios certo e é uma uma rua que tem muitas e muitas lojas lojas de roupa principalmente entendeu tem uma papelaria também só mostrar aqui pra vocês vamos parar no sinal é aqui ó a gente apertou a farmácia também pagamento que tem em todo lugar né o meu ponto aluguel foi aquele amarelo e mesmo na esquina só pra você ver como é que está movimentado no momento muitos mototáxicos ali também vão ter que sair porque não pode mais quando começar mas aquele ponto amarelo foi o que eu aluguei e a gente vai a gente tô pagando não tô pagando 3.700 de aluguel desde dezembro há quatro meses já porque eu sei que vai ser 11 vai ser uma revolução aqui na minha cidade colocar uma assistência uma loja somente de assistência técnica padrão autorizada entendeu padrão autorizado certo só passar aqui em frente para mostrar pra vocês pra vocês verem pessoal olha só o espaço e olha só o espaço olha só esse ponto amarelo é a futura lojinha do celular assistência técnica como eu falei do lado da lotérica olha o movimento da lotérica pessoal o pessoal vem fazer pagamento o troco o troco já vai gastar na lojinha do lado dos correios do lado de uma farmácia padre cícero entendeu do lado de uma farmácia padre cícero então simplesmente numa rua vai ter uma lojinha uma lojinha de assistência técnica se vai dar certo ou não só o futuro vai dirá mas pelo meu planejamento pelo meu estudo não tenho dúvidas que vai dar muito certo espero que tenham gostado localização é muito importante não adianta nada se alugar um ponto por alugar tem que ter um estudo local tem que buscar porque os melhores pontos já tem gente atrás então se você não for uma pessoa que busque não vai cair do céu esse ponto que alguém na esquina amarelo de 3.700 de eu estava atrás dele mesmo antes de eu colocar aquela minha primeira loja há muito tempo que eu venho correndo atrás e eu sempre falei para a dona no dia que se for alugar lembre-se de mim e gente por incrível que pareça um dia eu nem esperava mais ela chegou mas eu vou alugar o ponto você quer eles quero sim quanto é 360 pode deixar pra mim entendeu então gente é muito importante você tenha confiança da pessoa também porque às vezes você pode ter dinheiro mas se a pessoa não confiar em você ela não vai alugar pode ter certeza disso espero que tenha gostado desse desse vídeo deixe seu comentário se inscreve no canal espero ter ajudado bastante você a decidir se você vai sair da sua casa não por cento não sai da sua casa se você for um ponto ruim não vale a pena e busque que uma hora vai dar certo sem encontrar aquele ponto que você tanto deseja valeu pessoal